E aí, Kevin, tá na hora da gente brincar, né, pai? Tá na hora daquele solinho lá? Ha, ha, não tem pano, nunca teve É luazinho na tua man, é luazinho na tua man Kevin do Recife, anota a placa que eu tenho Eu vinciei na tua sentada, os maluqueiros que tu gamanta E sim, aqui casal, onde se conhece na cama Postei lá no Instagram, hoje é arroz, caralho Ela falou pra mim Então chega pra cá, te diga recente, vai te isolar E pira essa burra pra trás e comendo Sa-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Eu viciei na tronça e tá dos maluqueiros Que tu gamanta e sim aqui casal Onde se conhece na calma Postei lá no insta hoje é a Rony caralho E ela falou pra mim Pra pegar o pingo pra cá Tá de cara no insta, tá dos maluqueiros Que tu gamanta e sim aqui casal Que é que isso fez um pedaço pra dir取 que você te liga E você pode falar e é pra dar no insta hoje E vai pra dar no insta hoje em que a gente vai viver Então chega pra cá, te diga, recente, vai te controlar Enfui essa bunda pra trás e comenta Sa-cha-casalhá Não trova de nada, piroca, para Tá fio de boda, filha de nada Pedro é o cara que querendo Não trova de nada, piroca, para Paca, para Paca, para Pedro é o cara que querendo Não trova de nada, piroca, para Para, para, para O Mensagem, vai Ai, 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 ai Que vim no beat, se sou só hit Paca, para Paca, para Perda